Carlos Eduardo, vamos lá. Algumas regiões militares e algumas OEMs não aceitam a certidão de casamento como uma declaração que comprove a sua residência lá. Por quê? Algumas regiões militares começaram a exigir agora que você declare, ou melhor, que o proprietário do endereço declare que ele tem ciência, que você terá PCS dentro daquele endereço, daquela residência, digamos assim. Então, o que eu geralmente apresento? Comprovante de endereço, no nome do caso do titular da conta, declaração desse titular dizendo que a pessoa reside lá e tem ciência dos PCS, certo? Mais firma reconhecida em cartório e comprovante, no caso, identidade ou CNH do titular da conta. Como o sistema está bugado, não está pedindo declaração de endereço e guarda do acervo, que também é obrigatório. Então, eu coloco comprovante, declaração da pessoa, RG da pessoa, declaração de endereço e guarda do acervo, declaração de segurança do acervo, por via das dúvidas, mais o RG do solicitante. Obrigado. 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 Obrigado.